Boa noite. Num fim de semana ensolarado do ano passado, os banhistas da praia de Santos em São Paulo levaram um grande susto. Por pouco, um avião tucano da Esquadrilha da Fumaça não caiu na areia. Depois de perder uma asa, o avião acabou dentro d'água. O Fantástico analisou a fita de vídeo que mostra o momento da queda e descobriu um detalhe muito estranho, misterioso. Um ponto escuro, mínimo, ultra-veloz, cruza o céu e passa pelo avião segundos antes do acidente. Ilusão de ótica ou um objeto voador não identificado. Sexta-feira, 11 de novembro, base aérea de Pirassulunga. Os sete pilotos de elite da Esquadrilha da Fumaça preparam o próximo show. O milésimo com o tucano T-27. Sábado, Santos, Litoral de São Paulo. Às cinco da tarde, o esquadrão de demonstração aérea se exibe para a multidão na praia. Cinco para as seis. O Capitão Barreto começa a última manobra. De repente, a asa direita se desprende e cai. O piloto consegue desviar o avião na direção do mar e aciona a cadeira ejetável. Apenas três segundos antes do avião se espatifar. Eduardo Santiago, de 16 anos, foi atingido pela asa e morreu. Os peritos da aeronáutica não sabem como explicar o acidente. Os aviões tucano da Esquadrilha da Fumaça são reforçados para suportar as manobras. A manutenção é quase obsessiva. E no momento em que a asa se soltou, o Capitão Barreto estava começando a subir. A pressão sobre o aparelho era de três vezes a força da gravidade. O tucano suporta até 11 vezes a força da gravidade. Foi um acidente inédito em 44 anos de Esquadrilha da Fumaça. Agora repare. Cinco segundos antes do acidente, um objeto voador não identificado passa pelo tucano em altíssima velocidade. Será que esse estranho objeto tem algo a ver com o acidente? O Capitão Barreto está hoje na base aérea de Fortaleza. A convite do Fantástico, ele assistiu as imagens em que aparece o suposto OVNI. Durante o voo, realmente eu não observei isso aí. Na sua opinião, o que seria, Fabiano? É um mistério. Eu realmente não consigo explicar. A velocidade que ele passa é uma velocidade muito alta. E interessante também o tamanho dele. É um tamanho pequeno, né? Em relação ao todo da aeronave que a gente pode observar, o comprimento da aeronave são 10 metros. O comprimento. O objeto, se comparado ao tamanho da aeronave, é bastante pequeno mesmo. O Capitão Barreto diz que em 17 anos de carreira, nunca tinha visto nada parecido com isso. É realmente um mistério, né? A ser estudado também, quem sabe. O ufólogo cearense Reginaldo de Ataíde, que há 36 anos pesquisa os chamados OVNIs, processou as imagens do objeto no computador. Trata-se realmente de alguma coisa metálica, reflete a luz do sol exatamente como um avião, desenvolve uma velocidade 3 a 4 ou 5 vezes maior do que a do avião. Deveria medir aproximadamente 90 centímetros a 1 metro de diâmetro e objetivava realmente passar muito perto do avião. Pela avaliação do ufólogo, o estranho objeto deveria estar a uma velocidade entre 1.200 e 1.500 quilômetros por hora. Passou aproximadamente 2 metros da asa e depois seguiu em frente, desapareceu no espaço. O pesquisador acredita que o acidente pode ter sido causado pelo campo magnético ao redor do objeto. Um campo magnético na situação daquela ali, não sei até que ponto ele influenciaria na estrutura da aeronave a ponto de quebrá-la. É difícil de se julgar e de se avaliar. Nos arquivos dos ufólogos, há dezenas de imagens de supostos OVNIs flagrados perto de aviões. Em junho de 76, foram feitas estas cenas. Um pequeno objeto acompanha o Concorde. Em setembro de 93, Alejandro Leal filmava a evolução de helicópteros durante uma parada militar na cidade do México e fez este registro. A maioria destas imagens foi conseguida por puro acaso. O laudo oficial sobre o acidente com o Tucano ainda não saiu. Mas o capitão Siqueira, coordenador da Esquadrilha da Fumaça, diz que houve fadiga no material das ferragens de suporte. Todos os aviões da rota receberam reforços e já voltaram a fazer voos de treinamento. Com relação à imagem do estranho objeto que aparece perto do Tucano, o capitão Siqueira foi seco. Não tenho elementos para falar sobre isso.